O sonho da casa própria é um sonho de todos. Mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. O dia 3, agora no sábado, aconteceu lá uma briga entre dois rapazes e acabou em óbito. Foi uma discussão somente. O que você conseguiu descobrir sobre esse caso? Então, na verdade, no dia de ontem, a gente passou praticamente o dia inteiro realizando as oitivas das testemunhas que presenciaram os fatos. Basicamente, eram familiares das duas vítimas que estavam presentes no local e no momento dos fatos. Então, pelo que ficou apurado até o momento, ocorreu um desentendimento na madrugada do dia anterior em razão de coisa banal. O que eles informam é que com relação a um cachorro, uma das vítimas teria cruzado de madrugada e houve uma discussão que teria xingado alguns cachorros que estariam latindo no local. E isso teria gerado, então, descontentamento entre as partes, que ocasionou a briga no sábado, no dia do evento, e, posteriormente, a morte e a lesão da outra vítima. A gente também apurou aqui que já existia uma animosidade entre as partes, na verdade, por outros motivos, por outras razões, já existiam desavenças anteriores. E esse fato, enfim, da madrugada, que teria sido em razão desses cachorros, que uma das partes teria brigado, gritado com os cachorros que estariam latindo, teria sido, então, o desfecho do desentendimento que teria ocasionado, então, os fatos da forma como se deram. Na verdade, a gente ainda continua diligenciando, investigando os fatos, porque existem ainda algumas divergências com relação ao cenário do crime, porque os familiares de uma das partes dizem que foi a outra parte que deu início às agressões, e os familiares dessa, então, dizem que foi a outra parte. Então, existe essa divergência com relação aos familiares de quem teria dado início às agressões. Mas, independente disso, independente de quem deu início, é fato já comprovado que ambas as partes se agrediram, e, então, na verdade, ambas as partes praticaram um fato criminoso. A vítima sobrevivente vai ser enquadrada como homicídio, a gente ainda prossegue na investigação para ver se mais alguém teve participação na prática do crime, ou também se mais alguém teve participação na questão das lesões, porque essa vítima que vai ser enquadrada como homicídio, ela também foi ferida, então, também foi praticado um crime contra ela. É claro que o autor, de fato, já se encontra morto, mas a gente ainda prossegue para ver se daqui a pouco alguma outra pessoa que estivesse no local tenha contribuído para o fato de alguma forma. Então, na verdade, a gente tem duas situações aqui. A gente tem um homicídio e tem um crime de lesão corporal. Música Música